Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 30 de Supermarket Simulator. No vídeo passado conseguimos desafogar um pouco do que a gente estava passando nos outros vídeos. Depois daquele scan que eu tomei do próprio jogo, a gente ficou com grande defasagem aqui de produtos, mas eu acho que a gente já deu uma boa recuperada. O único problema que aconteceu no vídeo passado, inclusive, ó, comprei mais piso, tá com tudo cheio. O único problema do vídeo passado é que com a nova IA, os nossos queridos funcionários, que inclusive eu já mandei eles guardarem tudo, estão aqui paradinhos, ó. Quando tem algum lugar, algum hack sem etiqueta, eles estão colocando qualquer item. E aí quando eu compro item a mais, o que aconteceu bastante no vídeo passado, eles estão guardando em qualquer lugar e tá deixando tudo mesmo a gru confuso, ó. Tipo, tem uns sushis ali jogados que não tinha nada, tem uns macarrão que eu comprei a mais. Então, meu plano pra hoje é tentar arrumar o meu depósito. Eu tô com dois mil reais, tenho despesa? Tenho despesa para uma caramba, né, mano? Eu também queria comprar umas expansões e talvez ainda produtos novos que faz tempo que eu não compro. Quanto que custa a próxima... Tem coisa pra comprar já? Ah, que bonitinho que eu sou, mano. Já deixei tudo bonitinho aqui, ó. Vai trabalhar lá, gente. Vai trabalhar. Como é que estamos aqui de licença? Gestão, licença. Cara, não é caro. Como eu tô fazendo dois a três dias por vídeo agora, eu vou tentar comprar no segundo ou no terceiro dia a licença. Pra gente já ter nesse vídeo aqui produtos novos. Queria também expandir o meu depósito? Mas não é tão urgente. Eu acho que o que eu tô mais necessitado é de produtos nóvicos. Pode entrar aí, senhora. Seja muito bem-vindo, ó. Meu mercado tá todo reabastecido. Não todo reabastecido, que tá foda, viu, senhora? Tá faltando uns produtinhos bons aí, mano. Inclusive, vamos comprar aqui azeite. Vamos comprar logo. Cara, vou comprar quatro azeite. Por quê? Porque eu quero e tá faltando. Tá faltando também macarrão. Comprou um macarrão dos irmãos aqui, ó. Eu tirei uma print sem querer, mano. Deve ter saído no vídeo. Comprar mais quatro macarrão. O que mais que tá faltando aqui, família? Leite de saco. Vamos comprar leite de saco. Leite. Vou comprar... Eu acho que ali cabe dois. Eu vou comprar cinco. Porque eu já guardo um aqui que tá faltando. E eu já guardo os quatro ali. Eu acho que cabe quatro. Eu espero que caibam quatro, né? Aqui estamos bem tranquilos. Não tá faltando nada, né? Tô ficando de olho? Só pra ter certeza. Não. Tá faltando mesmo é chá ali que eu lembro. Faltando um chá de cada. Café também não tá muito bom. Doce, chocolate. Tá faltante. Um minutinho só, viu, meu queridão? Hoje eu tô zen. Eu não vou nem xingar ninguém. Eu quero doce. Cara, eu vou comprar logo cinco doces. Eu vou comprar aqui de... De múltiplos de cinco. E aí é chocolate, né? Choco. Vou comprar cinco também. Tá faltando também que eu vi ali? Nem lembro. Acabei de esquecer. Os chás, né? Vamos comprar também. Cara, eu acho que o chá... É caro o chá? Esse daqui dá pra gente comprar quatro. Esse daqui dá pra gente comprar quatro também? Vou comprar quatro de cada. Vamos trabalhar aí, equipe. Vamos trabalhar que eu preciso de dinheiro. Se for necessário, eu pegarei empréstimos. Mas eu gostaria de não pegar, né? 22. Será bem-vindo aí, Glenn. Fez uma pausa aí no teu Walking Dead pra vir comprar umas pizzas. Será bem-vindo aí, mano. Também aqui, ó. O cara do Prison Break veio também fazer uma visitinha pra nós. três, sete e trinta e um. E quarenta e um, não. Devolve. Como que eu devolvo? Pronto. Vai embora agora. Deu muito trabalho. Sussu. Tá faltando açúcar? Eu tenho uma ligeira memória que tá faltando açúcar, mas eu não tenho muita certeza. Vai embora agora. Será bem-vindo um sushi, senhora? Tá. Pelo menos sushi é caro. Vou tá aceitando. Ué. Mas eu claramente cliquei e não saiu. 20 e 10. Deu muito trabalho, senhora. Minha máquina tá com problema. Eu fiquei puto já. Vai embora agora. Aqui, eu não sei. O que eu falei que eu ia ver mesmo? Eu falei que eu ia ver alguma coisa. Açúcar. Aqui tá faltando um pouco daquele ali mascavo, hein, mano. Vamos dar uma mascada? Nossa senhora. O que eu fiz aqui? Açúcar. Cara, o açúcar é o pior produto de todos. Você tem que botar acento nessa merda. Papel higiênico, tamo bem? Então, mais ou menos. Produto de limpeza tá faltando. Xampu. Xampu, spliche, spliche. Vamos comprar um xampu, spliche, spliche. Xampu. Vou comprar logo. Quatro, cinco. Cinco xampu. Spliche, spliche. Qual que é o nome do spliche, spliche? Não é água. Puta, a gente vai ter que procurar na Racina Coragem agora, porque eu esqueci. Produto de limpeza. Mais genérico que isso, impossível. Vou comprar quatro também. O meu dinheiro foi de ralo, né? Incrível. Taco de batata. Caraca, quanto produto. Grande, né? Não muito produto. Produto grande. Vai embora daqui agora. Uou, cagona. Desculpa, desculpa. Não pode julgar. Todo mundo comprar o café higiênico. Vai embora daqui agora. Queijo. Pô, muito barato pra tanto trabalho. Não, você não concorda comigo, senhora? Quinze, quinze. Alô, celbert. Eu lembro de você. Você foi a primeira cliente do meu mercado. Você vai embora agora. Você foi expulsa. Primeira cliente é a primeira a ser expulsa. Parabéns. Eu lembro que ela comprou um mel. Não foi que ela comprou, né? Eu lembro que ela comprou duas águas. Ah, senhora. Ô, pelo amor de Deus, mano. Vamos gastar um pouco mais. Meu mercado é um hipermercado já, ó. Nossa, meu mercado é ultra de bairro, né? Um dos menores mercados possíveis. Sushi. 160. Nice, nice, nice. Chegou o Mib aqui também. Prova o meu querido. Como é que a gente tá ali fora? Os hacks estão cheios. Uai, grande foda-se. Vai embora. Ô, os caras são muito devagar, mano. É inacreditável. Eu tenho quatro funcionários. Três funcionários fazendo o depósito. E os caras não guardaram absolutamente nada. É o mesmo fácil trabalho aqui. Pode deixar comigo. Leite de saco. Pode guardar ali, ó. Como é que estamos de macarrão, na verdade? O meu foco é limpar ali. Devolve. Bota isso daqui aqui. Tira aqui. Ele vai botar qualquer outra coisa no lugar, né, mano? Esse que é o grande foda. Olha lá, ele vindo trazer qualquer merda pra botar ali. Pô, meu senhor. Pô, essa é a nova. Eu não vou mentir pra vocês, mano. Eu odeio a nova. Eu odeio muito com todas as minhas forças. Volte atualização passada. 28. 32. Obrigados, viu? Muito pouco, na verdade. Vai embora agora. Daí eu não quero mais te ver nunca. 81. Beleza, 8. O cara tá meio devagar hoje. Eu não tô sentindo minha gameplay fluindo. Patata. 93 e 96. Quase precisei chamar o Celbit, hein, mano? Um minutinho só. Obrigado. Uou. Esse aqui vai dar uma nota, hein? Esse daqui. Uou. Uou. 160. Sabia. Assim que eu vi, eu falei. Caríssimo esses produtos. Não, não, não. Calma. Não. Cara, eu tô me sentindo devagar hoje. Eu tô clicando errado nas coisas, mano. Sussu. Leitinho. Sem troco. Não encontrei sushi grande. Não tem sushi grande aqui? Caralho. Eu tinha um monte de sushi ali. Já acabou, mano. Inacreditável. Acabou sushi grande. Eu não consigo acender a porra da luz, velho. Porra, que inferno. Onde que eu ia fazer mesmo? Sushi grande. Só do sushi pequeno também ou só do grande, será? Não sei. Sushi grande. Muito caro. Eu vou comprar só dois, mano. Eu vou botar lá urgência. Qual que é o sushi grande aqui? Cadê o sushi grande? Esse aqui é o sushi grande. Acabou mesmo. Tá vendo, família? Os caras nunca estão errados. O cliente tem sempre razão, mano. Joga essa merda fora agora. Vou comprar mais um. Sushi. Grande. Tem pouco por caixa. Esse é o problema do sushi grande. E aí nós vamos guardar ele. Cara, eu queria muito enxergar. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Onde que é sushi grande? Ali. Nossa, tem um sushi em cada caixa. Isso aqui é incrível. Isso daqui é incrível. Como eu odeio esse jogo. Na moral. Guarda de novo. Os caras limpa daqui a pouco. Ali estamos safe. Leite. Ah, tá acabando o sucozinho, mano. O sucozinho. Ai, não dá mais. O sucozinho de laranja. Eu já tô com pouco. Cara, vou comprar logo seis. E vou comprar dois de maçã. Eu acho que eu não preciso. O que tá fazendo aí, senhora? Parada atrás do papel higiênico. Tá maluquinha, mano? Acho que ela deve estar na fila, né? Cinco. Nossa, cara. Eu odeio muito você. Sai daqui. É, ela tava na fila mesmo. Parabéns aí, viu? Eu preciso de um lugar maior pra botar uma fila. Ou não. Foda-se. Ela tava bem ali, mano. Tava nem incomodada. Aí. Caraca, cara. 10 e 10. Vou aceitar porque é 10 e 10. Pronto. Ah, por isso que ela tava na frente do papel, mano. Ela tava apertada. Aí, pode ir embora, senhora. Obrigado. Agradeço, viu? O que mais que tá acabando urgentemente aqui? Nada, né? O leite ali tá mais ou menos. Os hacks estão cheios. Cara, desde quando esse é problema meu, tá ligado? Esse é problema seu. Eu sou caixa. E se... Eu preciso de mais café que eu esqueci de comprar, eu acho, né? Eu falei que eu precisava e esqueci. Splish, splish. Mais chazinho pra nós aqui, ó. Lau. E você tá jogando fora aí que eu vi? Sou malandrinho. Eu ouvi você jogando o bagulho fora. Docinho, ó. Pode guardar aqui. Cara, desde que quando o meu mercado ele passou de um vídeo que literalmente o título dele era... Era... Boniteza pros meus olhos. Era alguma coisa assim, de tão bonito que tava, tudo organizado, pra isso daqui, mano. Tá ligado? Tudo vazio, caindo aos pedaços. Qual era que ocorreu esse problema? Eu atribuo grande parte ao scan que eu tomei. Mas agora que eu paro pra relembrar, não foi culpa só do scan. Eu não perdi tanto dinheiro assim, né? Algo mudou. O que mudou, eu não sei. Tá bom, Ronei Bis. Ou aqui não é Ronei Bis. Aqui não é isso. Aqui é Ronei Bis. Né? Ah não, aqui é Ronei Bis. Ué. O que é aqui? O que eu tirei ali de cima? Que era... Ué, eu fiz merda, família. Eu tirei alguma caixa. Alguém vai guardar alguma bosta ali em cima. Ô, porra, velho. Fiz alguma bosta. Comprei mais açúcar mascavo. Onde que tá o açúcar mascavo aqui agora? Acabou daquele ali também. Vou colocar isso daqui aqui, por enquanto. Pra ninguém botar nada. Docinho? Aí. Pegar o treco da rua, senão os caras vão atropelar. Dá um pouquinho pra lá, ó. Pra dividir bem. Pronto. Posição muito devagar, família. Juro por tudo. Eu tô fazendo tudo aqui, mano. Tô guardando os bagulho mais perto. Cara, outra coisa que bugou. Quando ele não tem o que guardar ali, em vez dele jogar no chão e continuar o trabalho dele, ele vai segurar uma caixa até ele ter lugar pra colocar, mano. É incrível o jeito que o Dev atualizou isso aqui, que deixou tudo pior, mano. É incrível. O cara conseguiu piorar. E aqui já era uma merda. E deixa eu pegar o cara. Doce. Comprei muito doce, hein, família. Muito docito. Cara, quantos chá eu comprei? Eu tô guardando chá até hoje. Mais chá. Nossa senhora. Eu comprei muito chá. Chá não vai faltar, né? Isso realmente... Leite de saco. Splish, splish. Vai ficar aqui por enquanto. Cara, vou ter que limpar algum lugar pra ele largar a porcaria da caixa que ele tá segurando, mano. Deixa eu fazer isso aqui, porque senão ele vai ficar bugado pra sempre. Não cabe também. Ô, porra, viu? O que eu posso limpar aqui pra ele jogar o produto dele? Aqui é queijo, não quero. Cara, bota essa merda aí, vai. Bota o bagulho aí. Desbuga. Vai lá. Olha que cara imbecil, mano. Olha que cara burro. Pronto, desbugou. Isso daqui agora deixa lá fora pra parar de bugar. E não pega essas caixas, não. O que tem aqui, mano? É farinha? Farinha azul. Preciso de lugar pra farinha azul? Não, tá cheio. O que que tá faltando espaço ali? Isso daqui que eu não sei o que é. O que que é isso aqui? É arroz? Ah, é arroz. Tá faltando arroz, então, família. Vou botar isso daqui aqui, ó. A gente traz o macarrão que sobrou pra cá. Torce pra nenhum idiota bugar de novo. E termina o dia, né? Na verdade, é terminar o dia? Cara, eu tô louco. Eu quero comprar os novos produtos hoje, mano. É que eu não vou ter dinheiro. Peço empréstimo. Foda-se. Sans, palito de caranguejo, molho picante, sorvete de chocolate, ketchup e maionese e pizza de frango com cheddar. Ou seja, como eu tenho novos produtos de freezer, vou ter que resgatar meu freezer aqui, né? Que vai ter uma pizza nova. Eu vou deixar ela meio jogada aqui mesmo, por enquanto? Ou não? Calma, deixa eu ver. Dá pra trazer mais pra cá, ó. E a gente bota esse freezer meio que de assim. Vocês conseguem pegar o freezer meio que de assim? Consegue, ó. Fazer um pouquinho mais pra cá. Só até eu comprar outro freezer pra botar. Aí, ó. Agora a gente bota as pizzas de frango bem ali. Ih, o que mais que era? Tudo de geladeira? Deixa eu ver o que que era. Sorvete de chocolate? Calma, o que que saiu aqui de novo? Molho picante. Prateleira. Freezer. Freezer, prateleira. Tá, então são três coisas de prateleira. Duas de freezer. Três de freezer? Nossa, eu vou precisar de outro freezer então, hein, família? Vamos aproveitar já, então. Mobília. Frigo bar. Como é que eu vou precisar de um frigo bar? Eu já preciso, será? Congelador? Libro. Cara, eu não sei a diferença entre um freezer e um congelador. Eu vou comprar isso daqui mesmo. Eu não tô em condições de ficar brincando, não, que eu tô meio pobre. Vamos finalizar o dia aqui. Dia 73. 54 clientes satisfeitos. Três produtos encontrados. Que foi o sushi que eu já cuidei disso. E um produto caro. Qual produto é esse? Nunca saberemos, né? Começar o próximo dia. Subiu o pão de forma. Vamos dar uma averiguada nisso aqui. tá 4,69. Pode ser. Vi também algum chá. Algum chá desceu de preço. Esse daqui, ó. Vamos botar aqui um 5. Um 6, na verdade. 6, 44, 73. Tá bem pago? Esse produto é meio caro, né? Não. Aqui tá mais ou menos uma boa margem. O que mais que subiu de preço? Porque eu não prestei atenção. Vamos comprar aqui. Não tenho dinheiro. Oh, que bacana. O que que é isso? Ah, dá pra mudar a cor do freezer. Eu quero um freezer vermelho. Não, eu preciso de um freezer azul. Minha loja vai ser azul, né? Vou pegar um freezer dessa cor aqui, ó. É que eu não vou ter dinheiro. Esse aqui é o foda, né? Vamos pedir um empréstimo, então? Eu tô meio pobrinho, mano. Banco. Vou pedir um empréstimo médio de 2 mil. O que que é isso aqui? Ah, aumenta a devolução. E pagamento diário. Cara, vamos botar aqui 15 dias mesmo. O padrão. Vou pegar aqui o meio termo que tá bom pra mim. Agora a gente compra. Vamos pagar as despesas. Expansão. Meio caro, né? Contratação. Não quero. Armazém. E pode pensar nisso daqui a pouco. Mas o mais importante é comprar o nosso freezer. Deixa eu ver esse freezer azul aqui. Mano, ele é diferentão. Amazing, guys. Nossa, vai ficar muito distoante do resto agora, né? Ele tem que ser um freezer especial. Esse aqui vai ser um freezer de peru. Será que não? Ah, não. Vou deixar ele aqui mesmo. Eventualmente eu troco a cor das coisas. Dá pra trocar a cor dos freezers que eu já tinha? Que meio que eu já tinha. Dá outra atualização, né? Antes de poder ter cor, mano. Eu não sei. Vai ficar meio apertado? Pô, vai ficar. Ah, mas isso aqui não é muito problema meu, não. Se eu não incomodar os clientes, tá ótimo. Aí, tá mais ou menos reto. Comprei tudo que eu precisava? Os caras estão guardando ali. Vamos comprar os produtos novos? Não é caro. Ô, os produtos novos não é caro. É sim. Aí esse daqui não. O palito de caranguejo é. Vamos comprar um palito de caranguejo. Vamos comprar também um sorvete de choco e uma pizza. Uma de cada. Por enquanto, uma de cada tá ótimo. Ah, não, mano. Não é possível, velho. Ô, mas que ódio. Mas que ódio que eu tô sentindo desse jogo já. Vou botar a pizza aqui, ó. Que delícia essa pizza, viu, clientela? Tá uma delícia. Olha, que gostoso. Vamos botar o preço que eu esqueça? Oito. Cara, como é um produto um pouco mais requintado. Nem é requintado, é pizza congelada. Vai ser R$5,89. R$8,59. Afundir os preços. Isso daqui é sorvete. Cara, o sorvete é bonito ficar no freezer azul. Vocês não concordam? Aí, ó. Bem divididinho. Vou precisar de outro freezer, pelo que eu percebo, né? Metei aqui um R$5,22. Será que os caras acham caro? Pô, mano. Isso aqui é inacreditável. Isso daqui eu juro pra você. Tá começando a me deixar meio pá, velho. Nem cabe essa merda. Deixa lá mesmo. Tem que ficar desbugando os caras. É um bagulho que eu não tava esperando, tá ligado? Eu, na verdade, esperava que o jogo fosse melhorar em vez de piorar. Mas o cara tá de parabéns, realmente. O que tem aqui pra gente guardar? Sucinho de nananja. Tá guardado lá que estamos sem. Isso daqui é produto novo. Tem que botar mais um freezer aqui. Produto. Mobília. Freezer. Pegar mais um freezer azul. Aí eu tiro esse daqui daqui, ó. Eu vou botar ele virado de assim. Pra que cabe? Não cabe, mano. Por pouquinho. Pra que cabe? Cara, provisoriamente vai ficar assim. Tá feio? Tá horroroso? Tá esquisito? Tá. Mas não tem o que eu fazer, porque eu não tenho espaço. Tá da frente? Aí. Esse aqui vai ser caro, hein? Esse daqui eu tô sentindo que vai ser um preço absúrdico. Vai caber tudo em um só? Uau. Dá pra até comprar mais um. Será que eu quero comprar mais um? Vou comprar mais um. Não sei nem o que é isso, mas vou comprar. Comprar aí. É sorvete? Aqui não era o quê? Não era isso. Ah, é o palito de caranga. Vamos comprar o palito de caranga aqui, ó. Já vamos botar lá pra nós. Bota aqui, ó. E o colorido, né? Isso aqui é cani? Acho que isso aqui é o que a gente chama de cani aqui, né? Vamos botar um. Dez. E trinta e dois. Dá pra gente meter um dez e trinta e dois. Será que não? Joga fora. Tô pobre de novo, né? Ô meu Deus do céu. Eu não consigo ser rico aqui, mano. Nem comprei tudo. Ketchup, maionese e molho pecante. Molho pecante. Dá até pra comprar mais um de cada. Vamos comprar mais um de cada? Pra gente testar aqui, mano. Tá. Ketchup. Ketchup vai ficar... Aqui que é a área de garrafa, né? Eu tenho uma caixa pra botar aqueles leite e saco? Não tenho, né? Vai ficar aqui mesmo. Foda-se. Depois eu penso uma estratégia boa pra mudar as coisas de lugar. Com a atualização nova vai ser bem difícil. Não vou mentir pra vocês. Vamos botar também um lugar pro ketchup. Ketchup. É que eu não tenho lugar pro ketchup, né? Queria muito limpar isso daqui de lugar, mano. Tá. Ali vai ser o ketchup. Provisoriamente. Isso daqui também vou tirar. Vou tirar. Não vem guardar, não? Eu já vou tirar as etiquetas. Pronto. Do lado do ketchup... Isso aqui é o quê? Molho picante. Maionese. Eu vou guardar um aqui pra garantir o lugarzinho dele. E vou pegar outra maionese. Vai ficar aqui debaixo. Né? Pronto. Maionesezinha dos irmãos, na verdade. Vou dividir aqui, ó. Na verdade a maionese vai ficar em cima. Aqui ketchup, aqui maionese. Aqui molho picante. Eu acho que é uma gameplay, hein? Tem bastante desse produto? Eu acho game. Pronto. Aí agora eu só compro mais disso aqui pra gente ficar bonitinho. E aqui molho picante, ó. Até sobra espaço ainda. Pronto. Joga isso aqui fora. Isso aqui eu já guardo. Vou guardar onde isso aqui? Ali. Nem sei o que é esse produto aqui. Mas vai pro lixo. Lixo não, né? Vai ficar ali no sol. Molho picante ali embaixo. Maravilha. Maravilha. Tá ótimo isso aqui que eu fiz, família. Mais suquinho de nananja. Tá sobrando. Comprei muito suquinho. É, o suquinho eu admito. Eu comprei a mais mesmo. De maçã também? Nossa, tá tudo cheio, família. Que loucura. É, aqui vai tá meio vazio. Pode abrir já que eu já terminei, mano. Tá tudo certo. Não pus os preços, né? E não vi os preços que eu esqueci. Vamos botar aqui um 3. Com esse produto não tem muita margem de lucro, vou botar um 22 aqui, mano. Aqui a gente mete como? 10. Cara, maionese, hein? O que é isso, velho? Botaram 50 aqui. Vamos testar esse preço. Pô, a maionese é muito cara nesse lugar. Que lugar é esse aqui? Eu não sei. Um 12 aqui, mano. Pode ser. Não, aqui dá pra gente meter um 16, eu acho. Pronto. Ficou bom. Ali tudo que sobrou. Meus pisos. Mano, vai demorar muito pra ter um piso nesse lugar, pra falar a verdade pra vocês. Papel também é que acabou. Acabando. Ali também tudo acabou. Vamos comprar esse aqui que a gente precisa. Papel. Vou comprar dois papéis. Batata. Não é essa aqui. Mas eu acho que eu tô precisando, então pode deixar. Essa daqui, ó. O que mais que tem ali? Frango, né? Que é grande. Frango. Não tenho dinheiro com os dois. Dá pra comprar um. Comprar um só. Pronto. Agora, dá uma olhada nos produtos que desceram de preço que eu esqueci de mudar. Por enquanto, produto de limpeza e shampoo. Produto de limpeza e shampoo. Cara, tava caro, hein? Vamos botar aqui um 2,89. Será que dá? Ah, 2,89 não. Aí. E aqui era o shampoo, né? 5,30. Nossa, baixou muito. 1,51. Oh, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Aqui dá pra meter 1. 5,57. Aí, pronto. Cara, isso aqui é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. Por que você não para de pegar os produtos que eu claramente separei, cara? Tu é muito tonto. Tu é muito tonto, tonto, tonto. Sou tonto. Cuidado. Cara, tô pobre. Peguei empréstimo e tô pobre ainda. É incrível, né? Vai, desbuga aí, ô seu lerdo. Eu botei um funcionário a menos, mano. Aqui eu botei preço, botei, botei. É, de resto acho que eu fiz o bem aqui, mano. Eu acho que tá faltando um produto, na verdade, não tá não? Não. Tá faltando açúcar, que eu lembro que tava acabando. Queijo, acho que tá faltando uns queijos lá atrás também. Dá uma olhada nos meus queijos. Queijo. Parmesão e aquele ali tá acabando. O ovo também tá acabando. Nossa, muita coisa acabando. Queijo. Esse daqui, um desse daqui. Um desse daqui. E compra. Tudo bom, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao... Vem de barato. Vem de barato, eu lembrei. Ó, obrigado, viu, meu mano? Tá com Deus aí. Uou, uou. Obrigado, senhora. Tava precisando mesmo. De muito dinheiro. Eu tô pobre. Aí, aí. Uou, mais produto. Pô, esses caras tão bancando o meu dia. Muito obrigado, cara. Volte sempre. Se for pouca coisa, eu vou te mandar embora. Não, ó. Era pouca coisa, mas era coisa cara. Ou seja, o cara deu 114 essas cumprinhas mínimas. Parece o Brasil, mano. Ele tá acabando aqui com urgência. Refri zap. Esse refri aqui. E água, tá? Ficar de olho aqui. Refri zap. Refri chaca chaca. Esse daqui. Esse daqui. Onde que tá aquela outra água? Aqui. E aqui. Não pode comprar muito, porque senão vai ficar sobrando ali fora, né? Oxi. Ah, tá. Ela tá na fila, né? Aí, pronto. Dois e setenta e sete. Pronto. Obrigado, viu, moço? Deu pouco, na verdade. Não volta, não. Tem muito trabalho pra pouco produto, né? Vamos encher de ketchup, maionese e molho picante. Eu preciso de mais um de cada pra botar lá atrás, mano. Pizza, sorvete e palito. Um de cada. Vamos achar eles aqui. Vou deixar separadinho já. Não é esse. Não é esse também. Cara, cadê a porra do produto que eu acabei de comprar, que eu queria guardar? Oh, meu Deus do céu. Qual que era aqui? Era esse. Tem mais um. É o que rolou? Não. Cara, foda-se. Tô com palito. Tô com sorvete. Falta pizza, né? Qual que é a caixa da pizza aqui? Água. Água. Não acha pizza. Achei. Ah, cara. Eu odeio você, velho. Eu odeio muito aquele cara. Papel tá acabando. Comprar mais papel. Papel. Só pra comprar quatro. Pô, tá muito difícil esse jogo, mano. Não era assim, não. Talvez porque ele tenha... Fudido o jogo. Pô, talvez, né, mano? Talvez seja uma opção. O que que eu tô guardando aqui? Pizza? Pode ser. É um lugarzinho bom pra pizza. Isso aqui que sobrou faz parte. Ali tá faltando arroz. Tá faltando açúcar. Arroz. Comprar três que tá faltando. Acussar. Eu já não comprei acussar hoje? Comprar um de cada aqui, mano. Um de cada deve ser game. Tem um idiota bugado ali fora. É foda, né, mano? E tá faltando também a farinha. Acho que dá vermelha, né? Pronto. Aqui tá faltando também manteiga e mel. Pra quanto? Vamos pesquisar, né? Manteiga de amendoim. Bota três. Melzinho? Melzinho na chupeta. Três também. Não tenho dinheiro. Seguinte, você precisa gastar dinheiro aqui, meu brother. Eu não vou ficar pobre. Tá escuro, né? Quarenta centavos. Vai embora daqui agora. Pronto. Já tenho dinheiro. Vocês podem sair daqui, mano? Que eu tô meio que tentando bater uma gameplay de Battlefield aqui. Se não for muito incômodo. Ah, eu fiz merda com as caixas ali, né? Eu lembro. Não enxerga o porra nenhuma. Aí. O que que eu fiz merda ali? Ali eu botei o açúcar. Ali era açúcar? Acho que era açúcar, né? Nossa, tá tudo vazio as caixas, família. É que tá com açúcar em dois. Aqui não é... Isso aqui não é aqui. Pô, eu vou ficar louco com essa atualização nova. Poco reto. Vamos pra dois disso aqui. Dá tempo? Cara, vai ter que dar. Vou comprar também... Isso daqui. Mais dois desse. Açúcar já comprei. Isso daqui. O ovo deve estar faltando. Porque eu lembro que algum ovo estava faltando. Deve ser esse aqui. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu queria mais cereal. Comprar mais um de cada aqui por motivos de... Não lembro qual que é. Aí. Cara, eu acho que deu. Acho que deu tempo. Alguma coisa aqui urgentemente faltando? Ali eu já comprei. Aqui tem algo. Água. Água eu já comprei também. Cara, eu acho que não. Nossa, tem muita gente ainda. Nossa, meu mercado tá badalado, hein? E falta produto. Mesmo assim, os caras tão vindo. Aí. O que você quer aqui de bom? Cartão? 128 e 37. Olha esse irmão aqui, mano. Vai esperar ele, não? Olha, os caras compraram só porcaria. Deve ser irmão mesmo. 90. Pronto, pronto. Pode vir aqui que tá esvaziando, equipe. 30 e 13. Vai embora, senhora. Por favor. Eu troco muito de... Ah, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Não vou passar só um iogurte, mano. Me desculpa. É muita falta do que fazer. Você vim comprar um iogurte. Espero que você more aqui em cima. Porque senão eu vou ficar muito puto. Você pegar um carro pra vir até aqui, é sacanagem. Iogurte tá faltando. Vamos deixar já 10 produtos ali que tá acabando? Cara, aqui tem muito mais do que 10 produtos. Oh, meu Deus do céu. Ah, mas o que eu faço? O que eu faço? Não tenho nem espaço de coisa sobrando pra eu limpar aqui, mano. Só larga a caixa, meu bem. Só larga a porra da caixa, por favor. Larga a caixa. Larga essa caixa, por favor. Eu quero todo mundo trabalhando. Eu não pago o seu salário pra você ficar aqui parado, meu bem. Tá ligado? Nossa, aqui também tudo cheio. O que que tá rolando nesse mercado aqui, equipe? Tá tudo ruim. Será que eu enferrujei? Nesses dois meses que eu fiquei assim, gravar? Porque não era assim antes, era? Não. Eu tinha uma norma, eu tinha um padrão. O meu padrão era excelência. Vai embora. Faltou 3 centavos, me desculpa. Ah. Ai, cara. Nossa, que vontade de mandar embora. Mas tô com preguiça de esperar a fila de novo. Eu juro que eu ia mandar ele embora, mas fiquei com preguiça. Vai. 91. E quantos centavos? Tô passando fome, cara? 7 centavos, não pode ir embora logo, não? Pelo amor de Deus. Vai embora. Se reclamar que tá faltando alguma coisa, eu vou ficar puto, hein? Quanto que deu aí? 150? Só porque é um valor exorbitantemente alto, eu vou agradecer. Muito obrigado, viu, senhora? Vem de barato. É fake news? Com certeza, mas... Eles não precisam saber, né? Não. Pronto, pronto. Ô, tô com dinheiro, hein? Ó, tá tudo vazio, velho. O café tá acabando, tudo acabando. Aqui, pelo menos, tá mais ou menos bem. Só o piu ali que tá meio bosta. Posição muito devagar, velho. Olha isso. Pelo amor de Deus, creminho. Que isso, brother? Nossa. Os caras... Eu peguei alguma coisa que não... Ué. Ah, mas é do... Porra. Por que que tá bugado aqui, meu Deus do céu? Nem sei, desbugou. Olha o tanto de caixa que tem aqui, mano. É por isso que eu compro produto e sobra. Os caras são muito lento. Tem pão aqui pra guardar? O céu tem pão e morreu. Nem tem. O ovo dúzia. Ali o ovo dúzia. Cara, eu vou ter que guardar essas merda, né? Porque os caras são muito devagar, velho. Guarda ali. Aqui, aguinha. Guarda. Nem sei onde é essa água. Essa água é aqui? É aqui. Mais uma aguinha daquela? Não, essa aqui é da primeira. Toma. Oh, eu juro. Eu juro. Eu vou ter. Eu vou ter uma crise de soluço, mano. Eu não tô aguentando mais esses caras bugados aqui, não, velho. O jogo não era assim antes. Aqui, aqui. E tá tudo silencioso aqui. Acabou o dia já, mano? O Neipis. É aqui. Sushi grande. Tá nem cabendo. Sushi pequeno isso aqui, na verdade. Bom, dá pra botar isso aqui não pra jogo? Sushi pequeno. Tá tudo cheio já, velho. Ali é o grande, né? Pô, velho. Pô, essas caixas aqui estão desde sempre só enrolando meu depósito, velho. Estás maluco? Ali é o grande. Onde que eu tô guardando sushis grande? É pizza. Isso aqui é pequeno. Cara, eu vi que tinha sushi aqui em algum lugar. Isso aqui? Não, no saca. Tem isso aqui, que nem aqui, mano. Isso aqui é aqui, ó. É aqui? É aqui. Tem mais algum? Tem. Tira essa merda daqui que eu vou colocar outra coisa. O que que eu vou colocar aqui? Sei nem o que que é aqui. Agora eu vou colocar a mesma coisa que já tem, né? Tá duplicado. Vai, bate o lixo isso aqui. Bota aqui. Isso aqui é o quê? Mostarda. Põe a maionese, não lembro. É ali. Pronto. Cara, vou ter que ajudar esses incompetentes aqui, mano. Mais disso aqui. Comprei sem querer. Ah, em defesa dos meus funcionários, eu também não colaboro muito, né? Eu sou bem burrinho pra comprar. Mas também eu não tenho como adivinhar o que que tá no chão e o que que não tá. Os caras demoram oito dias pra guardar as coisas? O que que eu posso fazer? Quer ter chupe? Quer ter chupá? Aí, aqui. Shopniks? Shopniks? Dá pra guardar a coisa aqui, mano? Pô, eu preciso urgentemente aumentar meu depósito. Tá com pouco espaço pra tudo, mano. Eu preciso urgentemente. Cara, agora que eu tenho dinheiro, vamos pagar meu empréstimo? Porque eu não quero terminar o dia devendo, não, pela verdade. Eu não quero terminar o dia com nada pendente. Onde que eu pago essa merda? Banco, né? Faz sentido. Pago antecipadamente. Perdi 80 reais nesse empréstimo. Mas ele me permitiu ficar vivo, né? Então, foi ótimo. Sussu? É ali. Isso aqui tá me incomodando. Desculpa, você vai pra rua também. Eu sei que é sushi e tal, tecnicamente tem que ser refrigerado. Mas, até acontecer o primeiro caso de morte aqui, por sushi estragado, eu tô bem tranquilo. O que que você tá guardando aí? Sorvete. Caralho, de sorvete vai ser a partir de agora aqui, ó. Guarda lá. E ali tá com muito disso aqui, que nem sei o que que é. Guarda o sorvetinho lá, meu bem. Pra ver se ele vai guardar certinho. Vai, pronto. Obrigado, viu? Que belo funcionário eu tenho, mano. Onde que é essa merda? Onde que é essa bosta, achei? Honey, honey. Ali. Gente, cansei. Isso daqui não é mais Rony Bees. Aqui tem que ser outra coisa. O que que pode ser aqui? Tá sobrando suco. Tá sobrando tudo. Só tem desgrama nesse lugar aqui. Essa é a verdade. Guardou qualquer merda. Guardou spliche, spliche. Acabou o detergente. Acabou o papel. Nossa senhora, que tristeza. Vamos deixar eles trabalhando aí. Vamos terminar o dia? Dia 74. Dia perfect? Ou fazia tempo que eu não tinha um dia perfect, mano. Que maravilha. Paguei 400 de funcionário. Desceu muitos preços. Mas, gente. Vou tentar fazer um vídeo mais curtinho. Até porque nem ficou tão curtinho. Já tem 35 minutos. Então, vou fazer só dois dias. Próximo vídeo, a gente continua indo atrás de tentar ter um pouco de dinheiro. E, mano. Tenho pelo menos um depósito um pouco maior. Que eu tô percebendo que eu tô precisando de um pouco mais de hack. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Se vocês gostaram, peço por favor que deixe aquele joinha. Sempre ajuda. E também, se você quiser continuar comprando a série de Supermarket Simulator. E também outras séries e outros jogos aqui no canal. Então, se inscreveu naquele botãozinho. Tô vermelho. Ali embaixo que também ajuda pra caramba. Se tiver algum comentário, alguma coisa legal pra falar. Só escrever aí embaixo que eu tô sempre lendo. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.